Oi galerinha, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje com mais uma atividade de auxiliar de recursos humanos. Na atividade anterior, falamos um pouco sobre as funções de auxiliar de recursos humanos, que é auxiliar na folha de pagamento, auxiliar no cálculo dos descontos, benefícios, falamos um pouco sobre adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, FGTS, e hoje vamos dar continuidade falando um pouco sobre recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção é um dos processos mais comuns no setor de RH e demanda um esforço em conjunto à equipe de gestão de pessoas a outros setores. Após a contratação do funcionário, é dever do RH fazer a integração daquele funcionário dentro da empresa, ou seja, orientar os seus afazeres, apresentar o novo funcionário para a equipe, explicar qual vai ser a sua jornada de trabalho dentro daquela empresa. O que é a jornada de trabalho? Como já foi falado na aula anterior, é as suas atividades que você exerce dentro da empresa no seu período de trabalho. Dessa forma, podemos concluir que o setor de RH é crucial para o desenvolvimento da empresa. As funções básicas desse setor são fiscalizar falta, presenças, geralmente é através daquele ponto eletrônico. O funcionário sempre vai lá, coloca o beijinho na hora que entra na empresa, na hora que vai sair para o almoço, quando retorna do almoço e na hora que está indo embora da empresa. Então, é dever do RH fiscalizar as suas faltas e presenças. É dever do RH também garantir o direito a férias, horas extras, férias que é uma coisa que acredito que todo mundo gosta, né? Então, o RH, gente, não é somente contratação e demissão. É claro que ele é responsável, sim, por contratação e demissão, mas vai bem mais além disso. Além disso, é função do setor de recursos humanos também, acompanhar desempenho, adaptação, resultados de funções exercidas pelos colaboradores da empresa. Esse procedimento é realizado junto à equipe de RH da empresa, com a finalidade de identificar erros, problemas, corrigir. E, em último caso, funcionários que não se enquadram ao perfil da empresa, demití-los. Galerinha, a nossa atividade de recursos humanos fica por aqui. Espero que todos tenham gostado. E não se esqueça, entra na nossa página da Conosco, curte nossos vídeos, compartilha com os amigos e venha aprender conosco. No vídeo, dê o like e se inscreva no canal conosco. Abraço! 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 O que é isso?